Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não peguei XP? E? Oh, rapidão, você viu a briga dos dois? Você sabe quem começou? Ah, o do cara que ele quer que vá... Eu gostaria de contratar barujos para o meu navio. Ah, o do cara que ele quer que vá... Eu gostaria de contratar barujos para o meu navio. Quando alguém esteja atrás de moedas, eu pedi alguém que seja capaz de cuidar de uma briga. Por que chama o olho do Kraken por causa daquele bagulho ali? Tá, mas por quê? O que mais? Isso foi a glória dos meus anos de luta. A bíblia pegou quase sete cruzes em sua bolsa antes de que ela foi levada. Eu estava no helme aquele dia. E por isso, o meu capitão me giftou um dos olhos da bíblia. Eu gostaria de contratar o brilho de orgulho enquanto ele apanha a tapa parede para o lado direito do balcão. O meu momento mais orgulhoso e o meu caro mais caro. Eu não me partaria com ele por todo o mundo. Não há muitos pontos nisso sem um navio. Vem lá quando você tem trabalho para oferecer e nós vamos descobrir algo. Ops. Foi mal, foi mal. Beleza, vamos, vamos. Esqueci que eu não tenho um navio ainda. Quer dizer, eu tenho, mas não está completo. Tu tem um leão como se fosse um gatinho de... É! Mas quem não tem... É claro. Uns tem cachorro, outros tem gato, outros tem leão. É questão de opção, entendeu? Onde é que está o ca... Ah, lembre-me. Ele está aqui no cantinho, né? É, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Vai, leão. A animação do leão não é a melhor, mas é um leão, então foda-se. Assim que é legal. Tipo... Cadê o Joe? Mano, eu vou matar você no meio da... Na sua cama. E você não tem problema que você está morto, já. Ela disse que eu ia morrer e você ia insultou. Só aí, devolveu o seu dinheiro. Não, vamos primeiro falar que... Merda. Merda. Confeste para o Dharma ou passe o resto da sua maldita vida comendo nada além de sopa. Quanto que ele deu? Confessa, porra. Quem encolhe para você, olhos arregalados, a mão dele apertando as lençóis. Não é suficiente que ela me arruinou? Agora que você me atrapalou na minha casa. Por favor, por causa do meu filho. Eu vou contar 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 do meu filho. Você fica de boa aí, mano. Meu leão... Pô, também. Tá. Vamos colocar ponto no Macri primeiro. Ahn... O Macri... Cara... Bota... Cadê aquele arcana aqui? Ahn... Intimidação a gente gosta. A gente gosta de intimidar as pessoas constantemente. Não posso guardar o ponto, não posso? Não. Hum... Asagem aumentando seu caminhar e concedendo um bônus defensivo contra ataques de Zing. Ganha um conjunto de armas adicional. Acho que vou pegar isso aqui. Isso. Vamos pegar... De duas mãos. Um escudo grande. Um escudo pequeno. Um escudo grande. Ele não tem nem escudo grande, coitado. Machadinha. Massa. Martelo. Espada. Minha espada. Três e dezenove. Três e dezenove. Três e dezenove. Três e dezenove. Tá. Pega o grande escudo, vai. Depois eu vejo o que você vai pegar. Tá bom. Tá bom. Agora a padridinha. É o cachimbão. Olha o cachimbão. Olha o cachimbão como vai. Que cachimbão. Tá. Vou ser a mais arcana, que a gente precisa do arcana pra fazer as coisas. Aqui eu preciso que você pegue... Religião a gente tem quatro. Metafísica a gente não tem. Intimidação um pouco. Percepção. Cara, percepção é sempre muito bom. Qual que a gente tem duas? Peraí, não. Para de querer atualizar o Windows. Ah... Percepção, velho. Tá. Palavra-chave e condenação. Palavra-chave e proteção. Conselho de inspiração de aptidão aliado escolhido para uma extensão duração. Cinco de Constituição. Bom... O que é para os inimigos? Tá. Deixa os negros invulnerável. Nossa, a senhora tem que estar somente com a qualidade de visualidade. Conselho de inspiração resoluta. Resoluto. O que é isso aqui? Cinco de Determinação. Ah... Contra a dote. Invoca uma arma divina específica para sua deidade e é moderada pela sua fé. Foice Lanterna. Eu curo uma pessoa e do ponto de dano de gila. Ah, isso aqui parece bem bom. Um pilar de julgamento divino infligindo dano de esmagamento no alvo. O nocauteando deixando inimigos na área de efeitos vulneráveis. Trinta e dois a quarenta e um. Uh... Uh... Tá. E de... Cadê o outro? O outro tá fechado? Ou já tá os dois aqui? Ah, é uma depois da outra. Tá, 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 tá. Ah, eu peguei esse aqui. Isso, agora o monge. É um de cada, né? Tá certo. Hum... Através da dor de um monge é capaz de limpar o seu próprio corpo. Reduzindo as noções efeitos. O x-vindos e agir sem experimentar. Eu curo... Ah, não. Tiro... É dote, né? Tipo é dote, dote, dote. Dança... Dança da Muerte. Teste do Lone padrão com seus movimentos. Ganhando bônus com matiz de precisão e feridos. Tá, mas sofrer qualquer dano ou interromperá esse efeito. Dando por em si mesmo o suficiente pra criar uma ferida. Tá, isso automaticamente ganhou um bagulhinho pra eu poder usar, né? Derruba o alvo e empurra pra trás. Eu quero esse aqui. Ah, eu quero esse aqui. Acho que depois eu vou pegar esse aqui. Tipos de arma disponível. Adaga. Isso. Escudo. E pega... Aproveita e pega uma sabrezinha. Estilete. Não, estilete não. Machado de batalha. Machadinho. Sabe. Sabe é melhor que o seu. Ah, eu quero esse aqui. Ah, eu quero esse aqui. Tipos de arma disponível. Tá bom. E agora o meu... RANITA. Aqui é full percepção e mecanismo. Aqui a gente pega armadilha e coisar. Aí eu vou querer esse daninho aqui. Eu tenho um ponto? Não eram dois? O que tem isso aqui? O que tem isso aqui? Menino em um ponto que deixava uma atendida pra chegar. Não é dano cura sua também. Ah, tá. Aí o tiro do caçador agora deixa o alvo mancando. Ah. Da Roots, né? Famoso da Roots. E uma arma. Mano. Eu quero... Arcabus... Não. Eu quero pistola. Eu quero ver se consigo... Tá vindo. Então agora se falou comigo não deu pra ver. Tá. O que eu tô falando é... Gosto tanto de você, Leonzinho. Não é? Mano. É a música do meu personagem. Basicamente isso. Eu falei o seguinte, ô Persosa. Eu não sei se você ouviu. Pega os 10, 15 minutos antes da raid pro pessoal que chega... Vem, avisa pras pessoas chegarem antes. Se não chegar não vai votar. Resumindo. Meia-noite acaba a votação. Vem quem quer farmar e quem quer tal. E pergunta pras pessoas novas. Você viu as batalhas? Ah, vi. Então dá pra fazer. Mas se não viu não dá nem discussão. Tá. Já foram todos. Encontra alguém que possa conhecer um amigo de Eder. Tá. E agora a gente tem que ir lá no canto, né? Olha ali. É o novato. Tá. Tchau. 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 O cara falou que é Leste daqui e o outro é Leste daqui, né. Então... Essa música não foi uma floresta de 10 Não é desse jogo Porto Marge Aqui a floresta de O Puro Ah, do outro lado do rio Ops Bosques densos se espalham ao leste de Porto Marge Dificultando sua viagem Pássaros e insetos voam sobre a sua cabeça O caminho acaba virando uma trilha Você achou que era aqui, mas é no jogo O caminho acaba virando uma trilha E depois... Nada Você encontra uma árvore com uma marca curiosa A casca arrancada em um padrão Os cortes parecem ir de baixo para cima Da direita para a esquerda Praticamente na vertical Examine as marcas aí Escolha um membro do grupo 17, mano Você quer alguém que perceba mais que ela? A amiga é tipo... A profundidade e a largura dos cortes parecem ser das presas de um javali E os bolos de pelo marrom que você encontra confirmam a sua suposição Ah, mas sobrevivência achei que era percepção Ah tá Agora sim, percepção 12 Você nota um símbolo cravado na madeira É quase tão imperceptível Que você quase não vê Mas eu vejo É o cachurço É o cachurço Identifique o símbolo História Uh, deu Os olhos se me encerram os olhos quando vê os cortes depois de franzo e rosto Parece ruana Três círculos sobrepostos Não posso dizer mais que isso Ah, tia Puta merda, hein Um barulho vindo dos arbustos ao norte Bem mais fundo na floresta Chama a sua atenção Esconda-se nos arbustos Você se esconde silenciosamente atrás de um tronco e acalma a sua respiração Seja lá quem esteja fazendo o barulho está se aproximando Através de uma abertura na folhagem você vê Um amal a de pé Junto ao grupo de javalis selvagens Cabelos vermelhos opacos cobrem as expressões dele O javali esconde a silhueta dele Apesar da presença dele o suíno parece estar Cara, essa é a frase mais engraçada que eu já li na minha vida Se você pega só essa frase fora do contexto O suíno parece estar calmo Quando que você ia usar isso na vida real? Mas nunca que você usou essa frase na vida real Nunca Ai, véi Saudações O homem se levanta brutamente e se vira na sua direção O cajado levantado como se estivesse pronto para atacar Ekerá Então quem é você? Por que você está aqui? O sotaque do Wana é pesado Você quer tretar, Dio? Você quer tretar? Você não quer tretar Cara, eu tenho um leão Ele está no habitat dele, tá ligado? E daí que você tem um javali, e daí? Tipo, e daí? Quem que liga para o javali? Se bem que o Pumba matou os... O Pumba matou vários leões lá Quando ele foi atacar o Scar junto com o Timão, né? É, pode crer Eder se anima aos ver os javalis Alternando entre imitá-los e dar boas gargalhadas Por um quarto de segundo No que parece ser um pensamento de segundo plano A atenção dele passa pelo homem estranho em meio a eles As juntas da pele do homem estão escuras de sujeira Os lábios dele se estendem sobre dentes tortos Ele balança o bastão em sua direção O que é isso? Desse texto A atenção dele se foca em suas feições Os olhos dele passando por suas vestimentas e armamentos Velho druida Ok O Edirano O Edirano dele falha A língua não parece natural para ele Os lábios dele se curvam BLEF Eu vim aqui atrás de você As pessoas me acostam Será que você poderia me ajudar? Cara, é uma mentira Eu não tenho muito BLEF, não O que é que os javalis estão te ensinando? Nossa, que grosso, mano Deus da caça Me parece que você está falando de Galawain Nossa, como você é grosso Não foi uma troca das mães protetivas, né? Olha, eu só quero atravessar Então, sobre este seu javalis Alguma coisa que você possa fazer para me ajudar em minha jornada Não acho que ele vai falar Tá, vamos Cara, eu só quero atravessar a floresta Beleza? Não, espera aí Vamos conversar Eu quero passar pela floresta Não quero destruir Cara, você está sendo muito grosso Eu vou te matar, hein? Eu não vim aqui para essa caixa Eu vim para protegê-los Estou caçando um deus Se eu falhar, suas ilhas serão alvo da fúria dele Se você não sai do meu caminho Eu vou fazer com que você assista Enquanto eu mato os seus peciosos porquinhos Oi, Rafael Ai, velho Nem para me dar um... É, Vini É tenso, né? Eu uso quando estou preparando um leitãozinho assado para o jantar E com uma maçã na boca Não É, aquela frase não tem como Ai, mano Eu tenho três disso Sobrevivente eu tenho bastante Tá Uh, o homem franja as sobrancelhas e puxa Dos próprios pertences uma trouxinha em volta em couro Com um aperto de mãos ele é entrega para você Você ganha um item Play Um de intelecto Um de história Um de percepção Play Ele te manda embora Através De um gesto com as mãos Olha aí Tá vendo? Meu leão tá todo deitadinho aí E você tá sendo grosso Babaca Percepção A habilidade Ativa Quase morto Concege os cuidados Antes da madrugada O que que isso faz? Ah, isso aparece? Ah não, nem foderam Me dá isso aqui E tô Tó pra vocês aqui Parabéns Nossa, bicho grosso Tchau Falou Deixa eu conversar com você de novo Desculpa, 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 desculpa Nossa senhora Calma 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 Se eu for pra cá Calma É dois minutos Dois minutos Não tô aqui Dois minutos Dois minutos Tá, vamos pra cá Aqui eu vou sair Nossa, grosso Pelo amor de Deus Véio, mano Parece com o Shepard Só reclama Que mata os porcos, mano O porco é dele Depois eles matam o meu leão Meio aqui do Log Quem comprar o Shepard Ganha um Wasteland 2 Wasteland 2? Não, vem Tá Você encontrou um campo cheio de corpos velhos Provavelmente o local de uma batalha que ocorreu há muito tempo atrás Talvez você ainda encontre algo útil em meio aos mortos Vasculha o lugar Quatro horas passaram Desculpa Cota de malha Vai, vasculha 191 concha de azata Vasculha, mano Até não poder mais Bomba de atorneamento Vasculha tudo Pergaminho do vento do inverno Mano, mas vasculha Ah, acabou já Eu tenho suprimento? Isso aqui é pro barco depois, né? Passagem de Wakura A trilha à sua frente parece estar inteiramente deturpada por pegadas errantes Se a vegetação ao lado está repleta de marcas Um combate pode ter acontecido por aqui Vamos vasculhar agora Tururú, tururú Esse aqui é mais perceptiva que a nega Após alguns poucos momentos Tipo, eu fui assim, ó Você consegue identificar pistas ou emeus ao caos A falta de manchas de sangue sugere que não houve luta E você identifica pegadas afiadas de chauripe As pegadas parecem recentes Uma vinha seca, similar a uma corda Está esticada sobre o chão E amadoramente coberta com lama Amador Desarmar... Ah... Ao além Um grupo de figuras encapuzadas Recua com medo Na curva de um rio próximo Cada um deles está paralisado no lugar Cinzentos Como estátuas de folhagem Desarma a armadilha, cara Aqui, ó Apesar da armadilha parecer simples Relaxa Aqui é suat, mano Você toma cuidado enquanto desarma E coleta seus componentes Nóis Peguei um negócio Procure por chauripes Vamos Você ouve uma série de gorjeios e gruindos à sua frente Percebe o movimento Sesgueire para perto e observe Hum... Mas esses bichos são meio... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Necronos distraílos. Habilidade congélios com mágica. A gente tem o frizz da nega. Cara. Vamos tretar, velho. Quando que o Dekka vai destrair alguém, velho? O Dekka não vai destrair nada. O Dekka não faz nada. O Dekka é um inútil. Isso é a vantagem porque é um leão. Tá. Beleza. Sente só. Você não tá ligado nisso aqui. Olha. Tá. Dekka, vai ali. Dekka, ali. Ok? Aí eu vou dar um tiro nesse cara aqui também. E você dá o Teco seu, o Mortífero. Não, o Super Teco no Mortífero. E eu vou dar o Super Teco nele. Você só... Não morre. Só bate nesse aqui. Você treta. Dropa ele aí. Super Teco no Mortífero. Tira no Mortífero. Não! Tomou um tiro na cara. Tá, desculpa. Dekka, aqui. Naquele, naquele. Glória esse aí na frente. Deixa os dois aí na frente. Eu e você nele, ó. Dekka. Aqui. Oh, oh. Fiz errado. Mais uma flechada ali, velho. Você continua... Isso. Vocês continuam aí, ó. Dropa o negro. Não, é o Super. Você soltou o Super já? Vocês estão tomando pau, hein? Play. Play. Nossa. Não tem uma coisa na cara, você viu? Ople. Lança de chauri pra ele, hein? Nós. Nós. Tem mais alguma coisa de estatuita que eu posso pegar? Era isso, mano? Achei que vocês eram um pouco mais de treta. Não. Isso. Tá bom. Tá bom. Cara, já vamos mudar o... Isso aqui. Vamos mudar assim. Isso. Já vamos... Não, tá certo. Continua assim. Tá bom. Nossa, o meu leão pulou na cara, assim. Deu uma patada na cara do negócio. Ele vai ficar bem tranquilo agora. Olha só essa pegadinha, hein? É a pegada do bicho grande? Pera, vamos aqui primeiro. Isso. Fruta fresca. Frutas frescas. É a pegada do bicho grande?